E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais uma aula. Deixa eu arrumar aqui. A primeira aula oficial da nossa disciplina de genômica parasitária. E para eu poder falar de genômica, falar como é que funciona o sequenciamento, como é que funcionam os estudos evolutivos, como é que a gente estuda a função de genes, localização e várias outras coisas relacionadas à genômica, eu tenho que fazer uma aula introdutória para lembrar vocês um pouco de genética, a genética molecular e a citogenética. Então, como que é a estrutura do DNA, do RNA, como é que ele é replicado, como que é a estrutura dos cromossomos, como é que são as mutações, porque tudo isso é importante, é a base para a nossa aula de genômica, para entender como que é o sequenciamento feito, como que é a montagem, quais são os problemas que podemos encontrar nessas montagens de DNA e depois como é que a gente estuda a evolução dos genomas. Então, a gente precisa fazer uma base aqui de genética molecular e citogenética. E aqui esse vídeo, essa aula, eu estou separando ela em duas aulas. Na primeira parte, a gente vai falar mais de genética molecular e um pouco sobre a estrutura dos cromossomos. E na segunda parte, a gente vai falar mais sobre as mutações, as mutações cromossômicas, as mutações de nucleotídeo, como é que elas funcionam. Então, vamos lá, vamos lá então. Os cromossomos foram descobertos na segunda metade do século XIX. Pelo Walter Fleming. E ele é considerado o fundador da citogenética, estudando cromossomos de plantas. Onde ele desenhou aqui do lado, vocês podem ver nesse desenho aqui, que está aqui em cima, os primeiros cromossomos de mitose. Então, já utilizando o microscópio, utilizando técnicas de coloração para ver esses cromossomos, por isso tem o nome, né? O cromossomo, então corpus quicorum, ele acabou organizando o que ele observou e descreveu todas as fases da mitose, a divisão celular. E daí vamos falar aqui um pouquinho sobre como é que a mitose acontece. Eu não vou entrar em detalhes sobre todos os processos celulares, eu quero focar aqui mesmo na mitose, porque na mitose tem o processo, então, de divisão da célula, para isso ela tem que duplicar o material genético. E como é que ela faz essa duplicação do material genético? Primeiro, olhando os cromossomos. Quando entra na fase mitótica, deixa eu pegar aqui o meu laserzinho, né? Quando entra na fase mitótica, então nós temos a primeira fase, a prófase, onde o cromossomo vai começar a condensar. Então, nós temos a fita de DNA, que está mais ou menos, depois eu vou falar um pouco mais da estrutura disso daí, né? Mas a fita de DNA que está mais ou menos solta, frouxa, ela começa a condensar, pois as forças mitóticas são muito grandes para não quebrar o cromossomo, o DNA. Então, ele vai se inovelar, superinovelar nessa fase de prófase. Daí nós temos a prometáfase, que é onde os cromossomos vão começar a se alinhar no meio da célula, tá? E daí nós temos aqui, em maior detalhe, nós temos uma cromátide, que é o DNA, que é um cromossomo, e a cromátide duplicada, o cromossomo duplicada, tá? E como é que faz esse alimento na metáfora? Então, nós temos aqui os... são os centríolos, eles vão emitir microtúbulos que vão se anexar a uma estrutura no centrômero do cromossomo, isso aqui em eucariotos que têm centrômeros, existem espécies que não possuem centrômeros, onde é formada uma estrutura chamada cinetocoro, então é como se fosse um gancho mesmo, tá? Então, é um anel de proteínas e daí vem um gancho e se acopla nesse anel aí. Depois, então, que os cromossomos estão alinhados no meio da célula, tem a divisão celular em si, e agora eles são puxados, e no que eles são puxados, é rompida essa ligação entre as cromátides, e cada uma das cromátides vai para o lado da célula, na anáfase, até chegar, então, a telófase, que é a divisão realmente das duas células, e na telófase os cromossomos, eles voltam no estado frouxo deles, tá? Depois, em 1883, foi descoberto, então, outro processo que acontece nas gônadas, que é a meiose. Então, os cromossomos tinham sido descobertos, né, e já se via que existiam, tinham lá uns cromossomos, mas não se sabia que eles tinham pares, por exemplo, não se tinham homólogos. E daí queria-se saber um pouco mais, e se descobriu que nas gônadas, né, de insetos, no caso aqui, o primeiro estudo foi feito em insetos, havia um processo em que os cromossomos, eles pareavam, e depois cada um ia para uma célula, e os gametas que eram formados, então, eles eram haploides, né, eles tinham metade do material genético que a célula mãe. Então, é um processo similar à mitose, só que são repetidos duas vezes. Na primeira, o processo de mitose, tá, então, já está aqui, né, nós temos aqui a prófase. Quando tem o enovalamento, o que acontece? Os cromossomos que são pares, eles vão se encontrar, né, então, primeiro tem a duplicação dos cromossomos, formando aqui as cromátides irmãs, e daí os cromossomos que são homólogos, eles se encontram e pareiam durante a prófase. Nesse processo aí, é onde tem também a recombinação genética, tá, é nessa fase aqui. Depois, então, vem a anáfase, e agora a anáfase, ao invés de separar o que são as cromátides irmãs, vai separar os cromossomos homólogos. Então, aquele cromossomo que você recebeu de um pai e de uma mãe, vão separar, vão para lados diferentes, tá? E depois tem a anáfase e a telófase. Daí, aqui nós já temos uma célula haploide. Agora, o processo vai se repetir. Só que, nesse caso, agora, na metáfase, esses cromossomos aqui, eles não têm mais o pareamento com homólogo, eles estão sozinhos, né? Daí vai ter o alinhamento na placa metafásica, e agora, quando houver a divisão, as cromátides irmãs é que vão se separar. E uma célula vai dar origem a quatro gametas haploides, tá? Então, com a descoberta da meiose, as pessoas começaram a ver que os cromossomos poderiam ter um papel importante na herdabilidade de características das pessoas. Nessa época, os trabalhos de Mendel tinham sido completamente perdidos e esquecidos. E Darwin era bem famoso, mas Darwin não conseguia explicar como que as características eram herdadas. Então, os biólogos, os naturalistas, aceitavam que havia uma herança das características e que havia uma pequena mudança ao longo das gerações, mas como que isso acontecia? Darwin tentou explicar de forma desastrosa, não conseguiu, tá? Justamente porque Darwin e Mendel não se conversavam, ninguém juntava o trabalho dos dois. Mas, com a descoberta dos cromossomos, as pessoas começaram a olhar assim, olha, tem alguma coisa aqui, isso aqui não é à toa, não é ao acaso, formar os gametas desse jeito, a ploide, daí quando tem a fecundação, volta a ser diploide, né? Mas não existia nenhuma prova de que os cromossomos, de fato, carregavam as características. No início do século XX, os trabalhos de Mendel foram redescobertos e as pessoas começaram a tentar replicar o que Mendel descrevia. E foi aí que surgiram as drosófilas, tá? Foi aí que surgiram as drosófilas. Então, inicialmente foi replicar com ervilhas, com flores, com outros organismos, mas, é, é, Morgan, né, é o mais expoente daí, ele começou a ver que drosófilas também, né, poderiam, de repente, ser um modelo para estudar Mendel, né? E foi quando, em 1910, o Morgan, ele viu, tá? Na verdade, ele publicou dois artigos nessa época aí. O primeiro artigo, ele viu uma drosófila que nasceu com o olho branco. E quando ele começou a fazer, né, ele, é muito bonito esse artigo, a forma como ele descreve e tal, e quando ele começou a fazer os cruzamentos para ver se aquilo era uma mutação, se aquilo era uma característica herdável, ele viu que o olho branco poderia estar localizado no cromossomo X, né, essa mutação do olho branco estava localizada no olho X e seguia as regras de herdabilidade do Mendel perfeitamente para o cromossomo sexual, no caso. com relação à dominância, recessividade, tudo isso. E foi o Morgan, então, que provou, né, que os cromossomos carregavam os elementos que davam as características e por isso eles eram responsáveis pela herdabilidade. E aí deu origem, então, à disciplina da genética. O campo da genética se origina nesse artigo que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? Qual é a anatomia de um cromossomo, então? Vamos começar a... Esse daí foi uma historinha, né, para vocês entenderem aí. E agora vou falar da parte de biologia mesmo dos cromossomos. Então, eu falei para vocês, né, comecei a falar assim, nós temos os cromossomos homólogos, é o cromossomo que vem do pai, o cromossomo que vem da mãe. Esses cromossomos, por que eles são homólogos? Porque o conteúdo genético deles, desse e desse, é o mesmo conteúdo genético. Ou seja, se você tem aqui um gene que determina a cor do olho, no outro cromossomo você tem na mesma região o mesmo gene que determina a cor do olho. Eles podem determinar cores de olho diferentes, mas eles trabalham com a mesma característica. Em muitos organismos eucariotos, os cromossomos têm essa estrutura do centrômero, existem outros organismos, muitos outros também, né, e insetos é bastante comum isso, onde não existe o centrômero, são os cromossomos que a gente chama de holocêntricos, tá? E durante a divisão celular, né, durante a replicação, então, cada um desses homólogos vai fazer uma cópia deles, que são, então, as cromátides irmãs, tá? Na mitose, a separação é apenas das cromátides irmãs. Na meiose, a separação é primeiro dos homólogos e depois das cromátides irmãs, né? E o cromossomo como é que é, que se a gente vai olhando ele, então, de perto, o que que é, né? Primeiro nós temos lá o DNA, tá? Tá aqui o DNA, a hélice dupla fita, tá? Essa hélice dupla fita, ela não tá lá sozinha boiando no núcleo, ela está interagindo com proteínas, que são as estonas, tá? Geralmente, então, geralmente não, né? Na verdade, a fita de DNA, ela vai, ela dá duas voltas numa estona, anda mais um pouco, dá duas voltas numa estona, anda mais um pouco, dá duas voltas numa estona. Isso aqui, na genética, vocês vão ver como é a estrutura de colar de contas. Essa é a estrutura que o DNA, quando ele tá aberto, funcionando. Porque aqui nessa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui que são as partes abertas, é onde a RNA polimerase pode vir aqui e fazer uma moléculazinha de RNA, fazer a transcrição. Então, quando a cromatina está funcionando, ela está nesse estado aqui, tá? Depois disso, a cromatina, então, ela dá aqui, as estonas, elas vão se interagir entre elas para fazer o primeiro nível de enovelamento, né? E aqui, geralmente, então, a cromatina, quando tá nesse estado, é a cromatina que a gente diz que ela está silenciada. Ela não está funcionando. Os genes que tem aqui nessa região não estão sendo transcritos. Quer dizer, a maioria deles não está sendo transcrito. Os genes que ficam do lado de fora podem ter alguma transcrição, tá? E tudo isso é regulado por marcações nas estonas, regulado de várias formas, tá? Então, olhando isso aqui de uma distância maior, né? Tem essa estrutura aqui, tá? Que é, olhando isso aqui, né? De uma distância maior. Durante a divisão, então, essas duas estruturas, a 3 e a 4, existem dentro do núcleo quando a célula está funcionando normalmente. Quando ela vai começar a divisão celular, então, essa estrutura 4 aqui vai começar uma coisa que é chamada superenovelamento, em que agora vão ter outras proteínas, tá? Que vão se envolver aqui, fazendo com que isso aqui se enrole nele mesmo e depois se enrole mais uma vez nele mesmo, formando, então, um cromossomo que a gente vê durante a divisão celular, a mitose e a meiose. Isso aqui é tão enovelado que tem pouquíssima transcrição de genes nessa fase, tá? Vamos olhar agora para a estrutura primária do DNA, porque eu quero explicar para vocês como funciona a... Fugiu agora, assim, né? Como funciona a divisão do DNA, né? Como é que ele faz uma cópia dele mesmo, tá? Como é que tem a... É feita a polimerização do DNA. Está aí a palavra, tá? Porque a polimerização do DNA, entender a polimerização do DNA, é entender como funcionam os sequenciadores que a gente utiliza hoje, já que muitos sequenciadores dependem da polimerização do DNA para fazer o sequenciamento. E até mesmo para entender PCR e outras técnicas mais simples que vocês usam, porque também utilizam a polimerização do DNA, tá? Então, o DNA, ele é feito, né? Eu vou passar aqui bem rápido, de quatro nucleotídeos, né? A adenina, timina, guanina e citosina, que vocês sabem que são complementares entre si, né? Então, a adenina é complementar à timina e a guanina é complementar à citosina. Isso que faz com que uma fita de DNA, uma molécula de DNA, seja complementar à outra. Nós temos uma fita e a fita complementar, né? Que é a fita oposta dela. Olha, os genes aqui, eles podem estar estruturados tanto numa fita quanto na outra, mas daí é para a aula mais adiante, tá? Olhando aqui em detalhes um pouco maior, né? Nós vemos aqui, então, o nucleotídeo de adenina, né? Pareado com o nucleotídeo de timina, com duas pontes de hidrogênio. E aqui o nucleotídeo de citosina pareado com o de guanina, com três pontes de hidrogênio, tá? O nucleotídeo, então, o DNA, ele tem algumas estruturas básicas. Nós temos aqui a estrutura interna, que faz o pareamento, tá? E nós temos a estrutura externa, que é idêntica em todos os nucleotídeos, né? Uma fita e na outra, tá? Onde faz o que a gente chama de esqueleto do DNA. E vejam que nesse esqueleto do DNA, né? Eu já vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Nós temos aqui nessa pentose aqui, e de um lado da pentose, no carbono 5' nós temos um fosfato. E seguindo lá, né? Lá pra baixo, no outro lado da pentose nós temos o carbono 3' com uma hidroxila. E sempre o carbono 3' vai fazer a ligação com o fosfato ao carbono 5' do próximo nucleotídeo, tá? Então, olhando melhor aqui a estrutura do nucleotídeo. Nós temos aqui a pentose, que é uma estrutura comum a todos os nucleotídeos, tá? De DNA, né? Se a gente for falar de RNA, daí é um pouco diferente aqui, tá? Nós temos a base nitrogenada, que é a adenina, guanina, timina e citosina. E nós temos o grupo fosfato. Então, são as três estruturas do nucleotídeo. E é muito importante eu chamar atenção pra isso aqui, ó, que é o que eu quero chamar atenção em termos de biologia molecular aqui, né? O carbono 5' nós temos o grupo fosfato, nesse carbono 5' e no carbono 3' nós temos uma hidroxila. O nucleotídeo, esse carbono, esse fosfato aqui do nucleotídeo pode ser só um fosfato, mas pode ter dois fosfatos e pode ter até três fosfatos, tá? E esses fosfatos é o que vai dar energia para o processo de polimerização, tá? Isso aqui é praticamente o ATP, praticamente o nucleotídeo é muito similar ao adenosina trifosfato, tá? Então, eles funcionam muito similares, tá? De uma forma muito similar assim, só pra vocês entenderem aí, né? Quando a gente vai, essa figura aqui que tá deitada, pra ela ficar melhor pra caber, tá? Mas eu sei que fica um pouco mais difícil, né? Então, quando o esqueleto do DNA vai se formar aqui, né? Os nucleotídeos vão se ligar, é aquilo que eu falei pra vocês. Nós temos aqui o carbono 5' com o fosfato, e esse 5' aqui, então, vem desse carbono 5', tá? E daí nós temos T, C, sendo que o T e o C se ligam aqui no carbono 3' do T, vai ligar o carbono 5' do C. E o carbono 3' do C vai ligar o carbono 5' do A. E o carbono 3' do A vai ligar o carbono 5' do G, tá? E o carbono 3' do G está livre, não tá ligado em nada, tem uma hidroxílio livre. Por isso, a gente fala que o DNA, a gente quando vai escrever o DNA, a gente escreve nesse sentido, 5' 3', né? Na verdade, não é por isso, tá? A gente escreve no sentido 5' 3', e você já viu o motivo por que a gente deixa a ponta 3' sempre a ponta mais à nossa direita, né? Porque na escrita ocidental, na nossa escrita, a gente escreve da esquerda para a direita. Então, a direita é onde está livre para você adicionar novas palavras. E aqui no DNA é a mesma coisa, tá? A gente representa ele da esquerda para a direita, porque a ponta 3' é onde a gente pode adicionar novas letras. A multiplicação do DNA, vamos passar aqui um pouquinho, tá? Ah, desculpa. Antes de falar da multiplicação do DNA, a polimerização do DNA, vamos falar um pouquinho mais aqui das outras estruturas. Então, a estrutura secundária é o DNA inovelado nas estonas, formando os nucleossomos, tá? E daí aqui, né, as estonas, tem vários tipos de estonas, tem a estona 2, que são dois tipos, H2A e H2B. Tem as estonas 3 e as estonas 4, formando um octâmero de estonas, tá? E aí tem o DNA ligante entre as estonas, que geralmente é onde vai estar livre para fazer transcrição e tal, até chegar no outro nucleossomo, tá? E na estrutura secundária, ela faz, quando não está tendo transcrição, ela faz um enovelamento primário aqui, utilizando as estonas H1, a estona 1, para ligar esses núcleossomos aqui nessa estrutura tridimensional, né? E durante a divisão celular, nós temos a estrutura terciária, que é o superenovelamento. Então, nós temos aqui o DNA com os nucleossomos, e elas vão ser enoveladas em torno de uma proteína, chamada proteína scaffold, tá? Onde tem esse enovelado aqui, e esse scaffold vai fazendo voltas, e essas voltas aqui fazem mais voltas, que fazem mais voltas até chegar no superenovelamento, que é o cromossomo. Agora sim, vamos para a replicação do DNA, para vocês verem aqui como é feita a replicação, tá? Nós temos aqui uma fita, que é o que a gente chama de fita molde. Então, o DNA, ele está aqui, e daí ele vai se abrir, tá? Quando ele se abre, você tem as duas fitas aqui, com os nucleotídeos expostos, e esses nucleotídeos servem como um molde, para que uma nova fita seja polimerizada. Então, as duas fitas se abrem, e cada uma delas vira um molde, para que uma nova fita seja polimerizada, tá? Daí, durante a polimerização, a replicação do DNA, existem alguns nucleotídeos, né? Que são feitos pela célula, que são chamados de primers, que vão se anelar aleatoriamente nessas fitas que estão abertas. Aleatoriamente não, né? Eles são complementares. Mas esses primers são aleatórios, tá? Então, vai lá, se anela, e eles vão deixar, quando eles se anelarem, eles vão fazer isso aqui. Então, isso aqui é um tipo um primer, está aqui em azul a fita molde, né? E esse primer aqui, ele vai ter, como ele é só alguns nucleotídeos, ele vai ter aqui uma ponta 3' livre. Agora, a DNA polimerase, ela consegue fazer a seguinte reação. Ela vem até aqui, ela reconhece essa ponta 3' livre, ela reconhece que aqui tem nucleotídeos que não estão pareados, e aqui no meio tem vários nucleotídeos boiando, nucleotídeos trifosfatados. E esse nucleotídeo trifosfatado, então, ele vai entrar na polimerase, e se ele parear aqui corretamente, a polimerase usa a energia desses 3 fosfatos para fazer a ligação química do carbono 3' ao carbono 5' desse nucleotídeo, fazendo essa incorporação aqui e liberando um íon de difosfato, né? Esse íon de difosfato pode ser utilizado depois para outras reações, e teve um sequenciador durante uma época, entre 2007 e 2012, ele funcionou muito bem, né? Assim, tipo, não é que funcionou muito bem, mas ele teve um certo sucesso aí, que utilizava a detecção desses íons de fosfato para saber se teve ou não incorporação de nucleotídeo ali. Então, você botava assim, ah, vou botar só nucleotídeos C na nossa solução. Se tiver incorporação, você detecta o íon de fosfato, ou seja, então era realmente um nucleotídeo C. Se não teve incorporação, não tem o íon de fosfato e você não vê esse nucleotídeo, tá? Esse daí é o sequenciador chamado piro-sequenciamento, o 454, tá? Mas ele já caiu em desuso hoje, alguns laboratórios têm ele, daí tenta usar, mas está cada vez mais difícil porque não tem mais material para ser comprado, né? Ficou mais raro, tá? E a replicação do DNA, eu não quero entrar muito em detalhes aqui, né? Mas como a fita abre aqui e uma fita vai ficar três linhas virada, né? Para onde a fita está sendo aberta, a DNA polimerase consegue fazer isso aqui de uma forma contínua e para lá. E do outro lado, não, do outro lado, o ponto três linhas está virado para o lado contrário, de onde a DNA polimerase está indo. Então, você tem que ir fazendo várias DNA polimerase, tem que ir e fazer uma polimerização, volta, faz mais uma polimerização, volta, faz mais uma polimerização. Existe uma certa polêmica sobre como isso aqui acontece, tá? Isso aqui era um modelo padrão, mas tem alguns estudos e tem, inclusive, um vídeo que eles conseguiram filmar a polimerase funcionando. E eles viram que não é bem assim, que esse lado contínuo também é feito de uma forma descontínua. Então, a DNA polimerase, ela vai polimerizar várias regiões do DNA ao mesmo tempo, sem ficar continuamente aqui durante horas fazendo um cromossomo inteiro. Então, são várias DNAs polimerases fazendo vários pedaços. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona polimerização do DNA, porque quando a gente falar de sequenciamento, nas aulas de sequenciamento, vai ser essencial para vocês entenderem como que o sequenciamento surgiu e como que ele evoluiu e como nós temos segunda, terceira e quarta geração dos sequenciadores, tá? Só a quarta geração não utiliza polimerização de DNA. A primeira, a segunda e a terceira geração utilizam polimerização de DNA para sequenciar DNA. E, na verdade, eles sequenciam DNA. Quando a gente faz transcriptoma, você está sequenciando, na verdade, o RNA que foi transformado em DNA, tá? Vou falar, então, agora de análise karyotípica. Então, os cromossomos podem ser... Os primeiros estudos de genética utilizavam a visualização dos cromossomos. Antes mesmo da gente conseguir saber, né, ver... Saber como era que era a estrutura do DNA, né? Como vocês já viram, desde 1800 e pouco, a gente utilizava já os cromossomos para entender isso aqui. E, aos poucos, foi se descobrindo que diferentes espécies têm cromossomos de formas diferentes e que, mesmo dentro da mesma espécie, dependendo da população, se você pega indivíduos de uma região e indivíduos de outra região, os cromossomos vão apresentar pequenas diferenças, dependendo da técnica que você utilizar para visualizar eles. Você consegue visualizar pequenas diferenças nos cromossomos. E isso é o que a gente chama de análise karyotípica, que é buscar essas diferenças e ver se elas conseguem explicar coisas fenótipos que a gente vê. Em alguns casos, é fácil de ver, como algumas doenças genéticas, como a síndrome de Downing, daí você vê que tem três cromossomos do número 21, ao invés de ter apenas dois cromossomos. Em outros casos, são pequenos detalhes, uma coloração um pouquinho diferente, que você consegue ver também o que está acontecendo ali. Então, a análise karyotípica é, basicamente, você usar vários métodos para curar os cromossomos e verificar diferenças neles. E isso foi nos dando uma ideia de como funciona a evolução, como é que é a evolução genômica das espécies. Na análise karyotípica, comumente, a gente vai pegar, tirar uma foto de uma célula em mitose. Então, aquilo lá que nos criamos era a célula em mitose. Às vezes, é uma célula em meiose, para facilitar algumas questões, mas normalmente vai ser a célula em mitose. Você tira a foto e depois você procura alinhar os cromossomos homólogos. E você vai começando a organizar eles, geralmente, por algumas estruturas, que eu vou falar aqui, que é o tamanho do cromossomo, o tamanho relativo, então, desse cromossomo em relação a esse, ou a posição do centrômero, o tamanho dos braços, e também quando eles são muito parecidos, até mesmo os padrões de coloração que você vê vai ajudar você a separar. Opa, esse cromossomo e esse cromossomo são do mesmo tamanho, mas o padrão de coloração deles está diferente. Esse e esse é que se alinham, e esse e esse se alinham, formando pares diferentes. E no fim, então, a análise karyotípica, ela é muitas vezes representada nesses ideogramas, em que você faz só um esquema de como é que é o cromossomo e como é que é o padrão de coloração deles, que é o que a gente chama de padrão de banda cromossômica. Então, as principais características dos cromossomos das análises karyotípicas entre espécies ou entre populações, a gente procura primeiro ver diferenças no número de cromossomos, diferenças no tamanho absoluto dos cromossomos, a diferença no tamanho relativo dos cromossomos, então, o tamanho absoluto é entre espécies, o tamanho relativo é dentro do mesmo organismo, a diferença de posição do centrômero, a diferença no número de satélites, já vou mostrar o que são os satélites, e o grau de distribuição das regiões heterochromáticas, que são essas colorações diferentes que tem aí. Agora, então, para explicar o que é a região heterochromática, e isso tem importância na genômica, porque isso influencia enormemente as escolhas que você vai fazer na hora de fazer um sequenciamento, de fazer uma montagem de um genoma. Saber o quanto de heterochromatina tem o seu genoma é a diferença entre o sucesso e a falha total, jogar dinheiro fora. Então, o cromossomo se divide basicamente em diferentes regiões, que a gente chama de eucromatina, que tem esse nome porque, quando eles faziam a coloração, era a região que corava de acordo com o corante que estava sendo utilizado. Então, a coloração verdadeira, eucromatina, coloração verdadeira. E a heterochromatina, que é a coloração diferente. Então, aqueles padrões de bandas que a gente vê é o padrão de eucromatina e heterochromatina. A eucromatina são as regiões que são ricas em genes. A maioria dos genes está nessas regiões de eucromatina. Geralmente, é onde o DNA está mais frouxo para permitir a transcrição. E é rico em nucleotídeos GC. Nos genomas, é a região que normalmente a gente é fácil de sequenciar e montar e ter o resultado final. É de eucromatina. A heterochromatina são as regiões que são silenciadas do cromossomo. Então, são regiões que têm poucos genes, têm uma função que é pouco conhecida ainda, têm muitos elementos de DNA repetitivo ali. Então, elementos de transposição, que são pedaços de DNA que ficam se copiando e pulando de uma coisa para outra. DNA ribossomal, que vai gerar aquele RNA ribossomal 5S, 16S, 18S e tal. DNA satélite, que é um DNA repetitivo. Por exemplo, AT, 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 AT. É um satélite em que o AT se repete N vezes. Pseudogenes são genes que sofreram mutações e eles não funcionam mais. Parecem genes, às vezes eles podem até ser transcritos, mas não são traduzidos, tá? E as regiões centroméricas, o centrômero, e o final dos cromossomos, né? Que são os telômeros, são também ricos em heterochromatina, tá? Vamos falar aqui das diferenças de tamanho absoluto nos cromossomos. Daí, aqui eu tô mostrando, as fotos elas foram colocadas em proporção, duas espécies de leguminosas, a vícia faba e a lotus tênis, tá? Eu tô usando, assim, exemplos com noção da paratologia, porque são mais fáceis em alguns casos, tá bom, gente? Daí, quando a gente olha aqui, né, nesses exemplos aqui, então, isso aqui é um cromossomo de vícia faba, isso aqui são os mesmos cromossomos de lotus tênis. Olha a diferença de tamanho. É absurdamente maior o cromossomo aqui do que aqui. Isso nem sempre quer dizer que o conteúdo genético é maior, tá? Às vezes tem mais compactação e tal, mas o conteúdo genético, o número de genes pode ser igual. Esse aqui pode ser mais rico em regiões heterochromáticas repetitivas que não fazem... Antigamente era chamado de DNA lixo, né? Hoje a gente sabe que não, que ela tem uma função heterochromatina, tá? Então, a primeira comparação, quando a gente vai comparar espécies, às vezes populações, é ver esse aqui, ó, a diferença absoluta nos cromossomos. A diferença relativa, tá? Então, isso aqui, ó, são os cromossomos sexuais de boi, tá? E daí aqui você tem o par de homólogos, onde você está comparando o cromossomo X e o cromossomo Y, cromossomo X e cromossomo Y, de diferentes populações, tá? E daí você vê que tem algumas populações em que o cromossomo X e o Y, o Y é bem pequenininho, em outras populações o Y já é maior, tá? Então, tem diferenças relativas nos cromossomos deles entre as populações, tá? As diferenças nas posições dos centrômeros. Então, nas espécies que têm centrômeros, tá? Os centrômeros, eles podem se localizar no centro do cromossomo, tá? Você daí tem dois braços iguais, é o que a gente chama de cromossomo metacêntrico. Ele pode se localizar mais para um lado do que o outro, você tem braços desiguais, é o submetacêntrico. E ele pode se posicionar na ponta do cromossomo. E daí nós temos aqui o cromossomo acrocêntrico. Em alguns livros, vocês também vão encontrar o telocêntrico, né? Que daí seria o mais da ponta aqui. Mas o telocêntrico, daí tem discussão, tá? Muita gente fala assim, olha, o telocêntrico não existe, porque sempre tem um tanto de DNA aqui depois, então todos os cromossomos são acrocêntricos. E muitas vezes o acrocêntrico, a quantidade de DNA que tem depois é tão pequenininha que ele parece um telocêntrico. Então existe uma divergência aí. Eu não gosto muito dos telocêntricos não, tá? Na análise carotípica, então, a gente também fala da distribuição de heterocromatina, né? Então a coloração clara é a eocromatina, e a coloração escura é a heterocromatina. Isso produz variações de bandas, e essas variações de bandas podem variar entre indivíduos, pode ter variações entre indivíduos, tá? Quando é populações é mais comum ainda ter essas variações de bandas. A posição e o número de satélites. Então aqui existem duas coisas, tá? Uma coisa é DNA satélite, que é aquelas repetições. AT, 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 AT. A outra coisa é o que a gente chama de satélite cromossômico, onde nós temos uma constrição secundária. Então tem o centrômero, e daí existe uma constrição secundária no cromossomo, formando o que a gente chama de satélite. O nome era satélite porque as colorações antigamente não eram muito boas, então você via como se fosse uma bolinha flutuando aqui, né? Tinha um cromossomo e uma bolinha flutuando acima dele, como se fosse uma lua, né? Um satélite, tá? Em alguns organismos, por exemplo, mosquitos, né, dípteros, eles produzem um tipo especial de cromossomo nas glândulas salivares, das larvas, chamadas cromossomos politênicos, né? O que que são esses cromossomos politênicos? Na verdade, a célula não tá em divisão, ela tá funcionando normalmente, só que é uma célula que tem que produzir muitas proteínas, como, por exemplo, glândula salivar de mosquito, tá? Tem que produzir muita, muita, muita proteína. Como é que ele faz isso? Ao invés de botar um monte de RNA polimerase pra fazer transcrição e tal, que daria um trabalho enorme, ele multiplica o cromossomo milhares de vezes, e agora você vai ter as RNAs polimerase com muito mais fácil acesso aos genes, produzindo, então, uma quantidade mil vezes mais proteína do que normalmente produziria um cromossomo só. Isso faz com que o cromossomo seja muito fácil de olhar no microscópio, tá? Isso aqui é o resultado, ele fica assim, plumoso, tá? Ele é muito mais fácil de olhar no microscópio, e o padrão de bandas nele fica muito claro quando você faz a coloração, as bandas de heterocromatina e eocromatina fica muito claro, fica muito evidenciável. Isso aqui é muito utilizado, né? Já foi muito mais, hoje nem tanto, tá? Mas durante a década de 70, 80, 90, até o início dos anos 2000, cromossomo politênico era a base de genética de populações de mosquitos, tá? Era a base de genética de populações de mosquitos. Você ia identificar diferentes populações e até processos de especiação olhando esse padrão de banda, onde você conseguia, às vezes, ir em inversão, regiões que foram invertidas, e isso impede, faz com que o cruzamento torne os filhos, né? Estéreis, tá? Então, é uma coisa muito, muito importante na genética. E por isso, em mosquitos, em drosófas, em dípetos, em geral, os cromossomos politênicos, eles têm mapas muito detalhados, inclusive quais são os genes, as bandas, quais são as inversões, as trocas, tá? Fazendo essa diferenciação aí longitudinal, tá? Isso daí já é bem antigo, desde o inteiro, em 1933. Ele foi um geneticista famoso que descobriu os cromossomos humanos, tá? E foi popularizado por Dobzhansky, que foi um geneticista americano, e que ele veio para o Brasil e ele fundou a genética no Brasil, o Dobzhansky. Então, quem trabalha com drosófila, eu tenho orgulho de dizer se é segunda geração, terceira geração, se é neto, bisneto, até tataraneto do Dobzhansky, tá? E agora aqui, daí, o tempo aqui tá grande, mas vamos lá, né? O meu orientador foi orientado pelo Luí, que foi orientado por um cara lá da USP, que foi orientado pelo Dobzhansky. Então, os genicistas drosófistas gostam de desenhar essa linhagem, né? Eu sou a quinta geração depois do Dobzhansky, tá? Tá quase acabando aqui, né? Então, pra gente ver as bandas em cromossomos, tem várias técnicas pra se fazer. O mais comum é o bandeamento G. G vem de Guinça. É um corante normal de cromossomo. E o que você faz é um tratamento pra dissolver as proteínas. Isso causa mais relaxamento nas regiões eocromáticas, faz com que elas corem menos. E as regiões heterocromáticas, que estão muito juntas ainda, elas continuam corando mais, corando diferente do que o mais escuro do que o Guinça normalmente cora. Mas também, além do padrão... Além da... Bom, esse aqui é o último slide, tá? Então, a bandeamento eu falei do G, né? Existem alguns outros padrões de bandeamento. O bandeamento segundo mais popular é o bandeamento de prata, em que cora telômeros e centrômeros. E depois disso, tem outros bandeamentos que são muito específicos, dependendo do que você quer ver. E hoje em dia tem bandeamento com sondas de fluorescência, né? Onde você vê em microscópio de fluorescência, daí você pode ter bandas verdes, amarelas, dependendo do que você está corando, tá? Então, tem algumas variações que eu não vou entrar em detalhes, porque não é do escopo aqui. Acho que o básico que era saber o que é um DNA, como é que ele é feito, como é que é um cromossomo, como é que são as estruturas básicas do cromossomo. Eu falei, tá? É um cariótipo, então, ele é definido pelo número, tipo, forma, bandeamento dos cromossomos. E isso tem um impacto direto no sequenciamento e na montagem do DNA. Quando você tem a informação de um cariótipo, facilita a nossa escolha pela técnica, a gente desenhar o projeto de genômica que a gente quer. Se tiver um cariótipo, vai facilitar muito, tá? Aqui é o fim da parte 1, gente. Ficou aí com 40 minutos, mais do que eu gostaria. Tem agora uma segunda parte, onde eu vou falar de mutações cromossômicas e mutações de nucleotídeos, que é extremamente importante vocês verem, porque esses trabalhos de mutações também alteram como a gente faz um projeto de genoma. Interpretar resultados e as escolhas que a gente faz no projeto de genoma. Beleza? Então, ó, é isso aí. Vamos para a parte 2. E aí E aí Obrigado.